E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês que é um vídeo mostrando aqui todas as coisas que eu utilizo pra jogar, mano. E pessoal, cara, só pra avisar pra vocês que a caixa postal já tá criada. A caixa postal já tá aqui na tela, beleza? Vai tá aqui na descrição também. E pessoal, eu tô pedindo pra que vocês me enviem alguma coisa, uma carta, alguma coisa do tipo. Porque o meu aniversário tá chegando, vai ser dia 30 de junho. E essa caixa postal, pessoal, vai ficar durante um ano, beleza? Caso vocês me enviarem bastante coisa, eu vou ter que abrir ela de novo, vou ter que renovar, né? Esse, digamos assim, contrato da caixa postal. Mas eu espero que vocês me enviem, cara, alguma coisa, uma carta, alguma coisa simples. Não pense em ser nada de valor, beleza? Mas enfim, pessoal, eu vou mostrar agora pra vocês tudo que eu utilizo pra jogar. Bom, eu tenho aqui o meu Playstation 4, só que o que que acontece, mano? Vou falar pra vocês o que acontece. Eu tenho o Playstation 4, só que eu quase não jogo, velho. Eu praticamente não jogo. A última vez que eu joguei mesmo, de ficar, sei lá, umas 4 horas jogando, foi com a minha namorada. Porque eu comprei mais por ela, entendeu? Pra eu poder me divertir fazendo uma coisa com ela, jogando videogame e tal. E, tipo, deve ter uns 4 meses que eu joguei mesmo nele. Eu tenho ele aqui, mas, cara, mano, na maioria das vezes, cara, eu tô baixando o jogo, tô testando o jogo pra fazer um vídeo pro canal. Eu me dedico tanto pro canal, mano, que eu esqueço o videogame. Às vezes ele fica cheio de poeira ali. Aí eu ligo ele, boto pra baixar alguma coisa, fazer uma atualização. Só pra rodar o sistema, entendeu? Pra não ficar parado. Bom, eu tenho aqui, ó, meu tablet que vocês já conhecem, né? Que é esse tablet aqui que eu utilizo pra poder fazer os vídeos pra vocês. E ele é um tablet, qual o nome dele, cara? Eu esqueci o modelo. É Galaxy Tab Pro 10.1. Esse modelo aqui, ele não vende mais, cara. Eu dei muita sorte porque quando eu comprei, eu acho que foi no final de 2014 ou início de 2015, não sei exatamente. Mas assim que eu comprei, pessoal, ele saiu de linha. Então esse aqui foi um dos últimos modelos que teve, né, no mercado e eu consegui comprar. Ele tem 2 GB de RAM, tem um processador, eu acho que 2.3 quad-core, se eu não me engano. Eu acho que é quad-core. Bom, aqui tá a manete do Playstation 4, né? Eu tenho as duas manetes aqui, originais e tal. Tem o meu celular, que é esse aqui que eu uso no dia a dia. Que é um Redmi 2. É um celular muito bom, cara. Eu gosto pra caramba dele. Ele roda alguns joguinhos, não uns jogos tão pesados assim. Mas a maioria dos jogos ele roda de boa. Tem aqui os jogos de Playstation 4 que eu tenho. Tem o Star Wars Battlefront. Tem aqui Uncharted Collection. Só que, o que acontece, cara? Eu tenho um outro que é o The Witcher 3. O que eu mais gosto de jogar é esse daqui que é o Battlefront. Que eu comprei também por causa da minha namorada. Porque ela gosta de Star Wars e tal. E dá pra jogar pra 2. Esse daqui eu nem gosto muito porque é tipo de aventura e tal. Eu até gosto, só que o estilo dele eu não gostei muito. Então, praticamente eu não jogo, entendeu? Eu tenho outros jogos ali no PS4 também. Que é o Mortal Kombat X. Tem alguns ali que eu não lembro. Mas, enfim. Não tem nenhum título muito bom assim. E tem o meu Nintendo 3DS também que eu adquiri recentemente, ok? Beleza. Eu vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês. Não me pergunte porque eu tenho um Bob Esponja aqui, cara. Isso aqui não é um jogo do Bob Esponja. Eu já comprei com esse cartãozinho. Esse modelo aqui é o Nintendo 3DS XL, beleza? Pra quem não conhece, é o modelo mais atualizado do Nintendo 3DS. Não tipo o top de linha. Mas é o modelo avançado do 3DS normal, entendeu? Porque ele tem a telinha maior e ele tem o conserto do 3D. Não dá pra vocês verem, cara. Porque na câmera é ruim. Igual, aqui ele tá no modelo 2D. A gente pressiona aqui, ó. Ele vai no modelo 3D, cara. Isso é muito fera desse console, mano. Esse aqui é o meu primeiro portátil que eu comprei, né? E por enquanto eu não me arrependi. Só que tem um pequeno problema. A minha versão... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem. Caso vocês tenham o Nintendo 3DS, vocês devem saber disso já. Tem como você desbloquear o Nintendo 3DS. Só que acontece... Não pode ser essa versão aqui, ó. 10.7. Senão é uma complicação enorme pra você poder desbloquear o seu Nintendo 3DS. E eu, cara, como não sabia disso... Eu atualizei, entendeu? Então já era. Não tem como voltar a uma versão anterior. Até tem, só que é muito complicado. E eu não vou fazer isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o macetinho que eu tenho em triagem pra poder jogar os outros jogos. Eu comprei ele com um cartãozinho, cara. É um cartão R4 que se chama. Que ele vem os jogos de Nintendo DS normal. Da versão normal do Nintendo DS. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aqui nesse Bob Esponja. Apertar aqui. E, tipo, tem, eu acho que, 200 jogos nesse cartão. Beleza? Que eu acho que são todos jogos de Nintendo DS. Eu acho. Não sei. Aqui estão os jogos. Ó, tem até Bob Esponja. Você é louco? Bom, tem diversos jogos aqui, pessoal. Que eu posso estar jogando, cara. Os jogos aqui são os jogos mais simples, né? Mas eu me divirto com esses mesmo, entendeu? Eu não tenho necessidade de ter um jogo exatamente do 3DS. Esse daqui são todos os 2DS. Beleza? Como vocês podem ver, tem muitos jogos aqui. Deixem aí na descrição, galera. Um jogo legal de 3DS, né? Normal. Caso vocês conheçam, né? Que eu vou estar verificando se tem aqui pra eu poder jogar. Porque tem muito título aqui que eu não conheço. Beleza? Ok. Vamos baixando. Cara, o que eu tô gostando pra caramba de jogar, cara. É o Mario... O Super Mario Bros, cara. Nossa, é muito fera. Aqui, ó. Super Mario Bros. Já tem a versão pro 3DS. Que é o 2, né? Super Mario Bros 2. Que, mano, eu tô louco pra jogar tão bem. Deixa eu focar aqui. Ok. Então, esse daqui, pessoal, são os meus consoles rentrais que eu uso pra jogar, né? Tem o tablet, o celular. Não tem o 3DS. E, cara, uma coisa também que eu sempre quis ter foi um PSP, mano. Que eu não conseguia. Ao invés de ter o 3DS, eu queria pegar o PSP, porque já era desbloqueado. Eu pedi jogar o jogo que tinha. Só que, infelizmente, até hoje eu não consegui pegar o PSP. Mas, enfim. Bom, esse foi o vídeo, então, pessoal. Espero que vocês tenham... Ah, não. Pera aí, pera aí. Eu esqueci de mostrar as liga pra vocês. Cara, como vocês podem ver, cara. Eu tenho uma televisão grande aí que eu posso jogar o PS4. Mas nem a TV eu ligo, mano. Nem tempo pra TV eu tenho pra poder ver alguma coisa, entendeu? A TV eu não ligo. Tem muito tempo. Mas, enfim. Aqui, eu ia te mostrar aqui o meu computador. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, porque tava com zoom. O meu computador, pessoal, não é nada demais, mano. Ele tem uma telinha simples aqui. Como vocês podem ver, a tela não é grande. Isso daqui eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Eu tenho aqui, ó. O tamanho do teclado, mais ou menos. Tá um padrão. A tela também, mais ou menos, né? Dá pra editar, né? O que eu mais preciso é pra editar, mano. Que eu quase não jogo. E as minhas configurações quais são? Eu tenho 4GB de RAM nesse computador DDR3, beleza? Eu tenho um processador Intel Core i3, de 3.5 GHz. Eu tenho a placa de vídeo GTX 750 Ti. Que é muito boa também pra poder tá jogando, tipo, processando também. Quando for renderizar algum vídeo, algo do tipo. Então, fica muito bom. Eu queria botar... Eu acho que eu vou botar, mano. Só que vai demorar um pouquinho. Pra eu botar 12GB de RAM. Porque eu já tenho 4GB de RAM ali. Eu vou botar mais 8GB. Então, vai ficar 12GB de RAM. Eu espero que isso dê uma adiantada nas edições. Só pra poder renderizar. Eu acho que não vai adiantar muito. Mas, enfim. Eu vou tentar. Olha a minha plaquinha de 100 mil inscritos, ó. Mano, eu tô louco pra conseguir, velho. É de 1 milhão. Mas vai demorar um bocado ainda, cara. Talvez, ano que vem, eu consiga a placa de 1 milhão de inscritos. Mas vamos ver. A história disso daqui, pessoal. Nossa, eu vou ter que contar a história disso daqui pra vocês. O que que acontece? É... O que que isso daqui parece, mano? Me fala. O que que isso daqui parece? Você olha isso daqui. Olha isso daqui, mano. Vocês devem conhecer MM, cara. Olha isso daqui. Você olha isso daqui, você pensa. Ah, isso daqui é chocolate, né? Que não sei o quê. Mano, eu fui numa vontade de comer chocolate. Comprei isso daqui. Aqui não tá escrito que é tipo bala, entendeu? Tem um nome em inglês, mano. Não tá escrito bala, sei lá. Alguma coisa do tipo. Então, o que que acontece? Eu fui comprar isso daqui, mano. Nossa, eu comprei. Olha isso daqui. Isso daqui não parece MM, cara. Só que isso daqui é bala, velho. Isso é bala. Isso não é chocolate. Eu comprei cheio de fome, mano. Pra poder comer chocolate, só que é bala, cara. Nossa. Mas, enfim. Comprei agora sem comer. Eu paguei caro ainda. Isso é o pior de tudo. E assim, pessoal. Espero que vocês tenham curtido os vídeos de verdade. Não esquece de deixar o seu like. E lembrando, pessoal. Minha caixa postal é essa daqui. Vai estar aqui na tela. Vai estar na descrição. Então, vocês podem estar me enviando qualquer coisinha lá. Tipo, uma caixa. Eu vou ficar muito feliz. Vou guardar. E uma coisa muito importante. Eu vou mostrar em vídeo tudo que vocês me enviarem. Nessa caixa postal, beleza? Então, eu espero que vocês tenham curtido de verdade esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Porque é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.